Ele não é capaz de acabar conosco, der empresa suficiente, se não der empresa suficiente, claro que ele não é capaz, nem capaz de governar as pessoas, sair mesmo ou sair, ou comer. Ainda não fez nada, ainda não deu empresa. E como é possível para ajudar as pessoas? Quanta empresa que ele já deu? Diz que está no poder. Quanta empresa? Estamos aqui no capital e mesmo. O que é que vai trocar? Não pode trocar nada, isso não é mentira. Isso não é mentira. Antes das... E o livro da justiça será esse livro constitucional. Primeiro o angolano, segundo o angolano, terceiro o angolano, angolano sempre. Esse é o princípio da nova era. Se preparem, 11 de novembro vai ter vigília aqui. Seu côncio desce aí, barrigudo. Analfabetos, insensíveis. Analfabetos, insensíveis. A Angola é do povo! O povo diz basta! 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 E se vocês conseguem vender isso? Mamo que sai do lixo. A gente tem quantos anos? Tem um... A Nasa. E você? A gente tem um pouco. Tá vendo? Esse é a Nasa. O que está escrito? A Associação Nacional. A Luta Contra Cida. Essa camisola aí. A Nasa. Mostra-lhe-me daí. Do Empelaja? É mentira. Olha só. Sim. É meu partido. Quem está dando a ver o que estás fazendo aqui? Isso é muito, muito grave. Não, mas também só vestir o que vestir. Não, não tem o que vestir mano. Então. O homem está aqui na luta. Em 20 anos, vê a situação. Cada noite tiveram a recolher lixo. Que é para limpar. E amanhã levarem. Fazer qualquer coisa. Ou que ganha pão. Sim, sim. Conseguiu qualquer coisa para comer. É para ver o que está vendo. Eu consegui outra beleza para comer. Para não ter que roubar as pessoas na rua. O bradinho está aqui mesmo na luta bradinho. É só. País e gajos a gastarem milhões e o caralho. Os putos aqui. Estás a ver bro? Quando o povo vai fazer a manifestação. Usa-se fotos de defesa e segurança. Chama-se os jovens. Os jovens são frustrados. São fobados. Opa. Mas são fobados porque as políticas públicas também fracassaram. Então é preciso rever. Eu penso que esse vídeo aqui é um ponto de reflexão. Que é para vermos o país que temos. Estamos a caminho de 44 anos de independência. Ainda temos um país adiado. É uma pena. A vista dos 50 minerais mais importantes do mundo. Angola tem 38. E ver a condição de pauperma. Os jovens angolanos de alguma forma são sujeitos a sobreviver. Em função. Vítimas aliás de uma política de má distribuição da rena. É preciso refletir o país mano. Eu estou na rua. Esse é o meu trabalho. É um trabalho de associado aqui. No sentido de gerar reflexões. Que é para a gente tentar rever e repensar o país. É quase um amor mano. Está a ser. Let the localcing. É um blight. Let the localcing, collect off. Está a ser. O paísalker, o estadoak. Elez kannovard. Elez kannovard. Elez kannovard. Elez kannovard. O povo acabe. É Madison. Gatuna da embaixada, Gatuna, 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 o povo vamos revelar a vida dela. Gatuna, 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 Gatuna Assassina! 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 Não me importa o teu filho. Assassina! 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 Eu não tenho nada a ver na privacidade dela. Sá foda! Sá foda! Assassina! 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 Tchau, tchau!